Saudações a todos e todas, muito bom dia. Em Goiás, 5 horas da manhã, 21 graus. É a única hora fresca do dia, né? Estou indo levar gelo para a dona mãe. Hoje, finalmente, a geladeira deles vai chegar, mas a gente não sabe que horas, né? Então, nem que sejam uns 3 litros de gelo, eles vão precisar. Mas, vamos aproveitar essa manhã agradável, né? A única hora fresca do dia, no meio dessa onda de calor. E, bora discutir o que anda acontecendo. Nos 3 lugares em guerra, né? Da mesma guerra, claro. Dos 3 frontes de batalha, República Democrática do Congo, Gaza e Ucrânia. O Congo vai começar pela República Democrática do Congo. Eu quero colocar esse vídeo aqui. O Congo está passando por um holocausto silêncio agora, e milhões de pessoas estão não-alivadas. E vocês sabem quem profita desse conflito? América, Brita, França e Israel. E deixa eu mostrar o motivo. O Congo é o número 1 produtor de algo chamado culto, ok? É um natural resource que você pode usar para criar smartphones, computos, e todos os tecnológicos que estão acontecendo agora no mundo. O Congo, em 2021, produz cerca de 700 metros de coltão, ok? Eles são o número 1 produtor, e o Brasil é o número 2, ok? Então, esse whole conflito é o steal e pegar esse natural resource do Congolese povo. E vocês sabem o que os colonizadores estão fazendo para ganhar esse natural resource? Porque eles estão fundindo financiamento e enviando military aid para Rwanda e Uganda para atacar e atacar milhões de pessoas no Congo, ok? Porque as longas conflito e caos estão acontecendo lá, eles podem simplesmente pegar o que é isso que é o culto natural resource. Então, é o que está acontecendo agora. Ok? E não é só agora. Como isso é o que estão acontecendo agora, quando vocês foram foram, antes de ser um povo. Antes disso, muitos deles foram foram. Isso é como eles estão se tornando e pegando a terra na África, em outros lugares. Isso é como eles ainda estão se tornando em portos, na África, na África, na África e no Caribe, e em porto. Isso é o que eles estão fazendo. Another creator covered this issue And I will definitely share their video But she had visuals And even the whole condition of mining Colton is so harsh And dangerous And a lot of them get unalived By the very terrible conditions That they are working in Like another example Like this is so unsafe They are not giving any type of Support, financial support To safely mine these Coltons Nope This is the conditions that they are working in This is the conditions African people are working in And the profit is going to these colonizers These colonizers Are taking everything From our brothers and sisters 48 women Are raped hourly guys Hourly Millions are displaced And over 6 million have been killed And half of those are children And this is what the conflict going on Every single day In Congo And who benefits from all this Unaliving and chaos The colonizers The colonizers And they pump money They pump military aid To Rwanda and Uganda So that these people can forever be against each other To steal from them This is what's going on for years For decades This is how they get away with their crimes This is it O fato is that Of all the conflict Embora this Seja de longe O pior Já custou Quase 4 milhões de vidas humanas E 4 milhões de vidas humanas É muita coisa Mas a gente praticamente não tem detalhes Certo Não, praticamente não Não tem detalhes Eu sigo muita gente da África E os detalhes são escassos O que se sabe É que os grupos terroristas São apoiados Financiados Patrocinados Por Rwanda É a República de Rwanda A queridinha, né Dos liberais A África que deu certo Então é Rwanda Que patrocina os grupos tutsis Que tem levado o inferno A província de Kivu Norte E é óbvio que Rwanda Não tem dinheiro pra isso Então quem paga Os Estados Unidos O Reino Unido E os principais países europeus São eles que estão pagando Essa guerra, esse conflito Contra o povo congolês É a terceira vez, né Quarta Vamos ver Nesse século Teve o rei Leopoldo II Da Bélgica As intervenções dele Que custaram 12 milhões De vidas humanas No maior holocausto Dirigido a um único povo No século XX Duas vezes o tamanho do holocausto Dirigido ao povo judeu Aí depois Quando da independência Houve outra Guerra civil Patrocinada pelos Estados Unidos Que não aceitava o governo Do socialista Patrícia Lumumba Essa custou entre 4 a 5 milhões De vidas humanas Certo? E implantou a ditadura De Mobutu César Seco Que também custou a vida De uns bons milhões de pessoas Porque foi seguida Porque foi seguida Pela tentativa De independência Para não dizer Países europeus Principalmente A Bélgica Queria um sul do país A província de Catanga Nessa guerra civil O número de mortos Foi estimado entre 6 e 9 milhões Bom, quando finalmente Mobutu César Seco O ditador patrocinado Pelos Estados Unidos Foi derrotado E Catanga Pacificada Descobriram Coutão Em grandes quantidades Na região de Kivu Kivu do Sul E Kivu do Norte Até então O Coutão não era muito útil Mas aí surgem as indústrias De celular e videogame E de repente O Coutão Se torna Importantíssimo É uma liga de miob E tantalho Se torna importantíssimo E mais uma vez A riqueza Da República Democrática Do Congo Primeira borracha Do genocídio Patrocinado Pelos belgas Depois cobre E agora Coutão Mais uma vez A riqueza Da República Democrática Do Congo Foi a causa Da desgraça Daquele pobre povo Então Para que empresas Né Iphones Samsung Motorola Para que essas empresas Tenham Coutão Né Que tem os fabricantes De videogame Também Microsoft Sony Essas coisas O povo Da República Democrática Do Congo Está sendo omisiado Mas os detalhes Das batalhas A gente não tem Porque como eu já disse Em outros vídeos É a África É daí que matem Milhões de pessoas É daí que haja um genocídio Em curso É daí que haja um holocausto Em curso Escravização De crianças Em curso É a África Dá para disfarçar Né Se não for para lacrar em cima Nem As nossas Ministérios Tipo Igualdade Racial Direitos humanos Importam Não dá lacração Não dá a mesma visibilidade Que a São Paulo Fashion Week Então Se não dá a mesma visibilidade Que a São Paulo Fashion Week Para que Lacrar Né Pode até pegar mal Porque ninguém quer uma crítica Ao capitalismo Né Hum Difícil enxergar Mas meus olhos míopes São treinados Para identificar amoras Eu amo amoras Docinha Fala sério Que vem bom Na volta Vai tomar esse dia A chance aumenta Bom Então Essa Como eu disse Informações São muito poucas A gente só sabe O que está acontecendo E a ONU É parte do problema Para variar Né Para variar A ONU É parte do problema Porque Recentemente Um drone Grande Da ONU Caiu lá Com Ouro Ouro Barra de ouro Tipo os pastores brasileiros Lembra? Os pastores infantil Brasileiros Na época do governo Anterior Ministério da Educação Essas coisas Então Só que Só que num drone Um drone Com ouro E armas Caiu Na República Democrática do Congo E aí foi capturado Então a ONU É parte integrante Do problema Só para variar Né E não precisa dizer Que ela não está Do lado Do povo Do que O Norte Ela não está Do lado Da República Democrática do Congo Ela está Do lado De Ruanda Dos imperialistas Então Depois desse episódio Desse evento Específico Que a imprensa Abafou Ninguém falou nada Ninguém deu um pio E a gente só ficou sabendo Porque tinha imagem Né Esse drone É de modelo americano Eu já vi Imagens dele Na Nessas guerras aí Que os Estados Unidos Patrocina Deixa eu até ver Se eu consigo achar Ele novamente Mas é provável Que não Mas eu vou tentar Aqui está a sua Nessa notícia África News Footage Outra Da República Da República Do Congo Show Um drone Unidas Que os locais Alegam Carregando Ouro E Parachutes No Footage Você pode ver Locais E soldados Tremendo De mover O drone Para um Indisclosed Locais Podem 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 In Congo Not Protecting But Looting The Country Locals Can Also Be Heard Talking About The Cargo Of The U.N. Drone Saying It Contains Gold Guns And Some Escape Parachutes The United United Nations Minusco Peace A U.N. é uma missão de diretor do Congo, que tem usado a UAVs, popularmente refered-se como drones, desde 2013. A U.N. precisa usar esses tipos de tools para melhorar a sua mandata, disse Hervé Latsus, o então-secretário-general para o operação de peacekeeping, addressing jornalistas em 2013 durante o lançamento do Unarmed Aircraft em Goma, o capital de North Kivu province em D.R. Congo. A U.N. estabilização mission em país, conhecido como MONUSCO, has, among its primary tasks, the protection of civilians in the area. Recently, President Felix Chisekedi of the Democratic Republic of Congo has called for an accelerated withdrawal of the United Nations peacekeeping mission amidst numerous anti-U.N. protests over its failure to rein in rebel groups more than 20 years after its deployment to the country. Many locals accuse U.N. personnel in the area of using civil unrest to continue looting millions from the resource-rich country. Instances like this do nothing to disprove the locals' claim. Please show your support by liking and sharing this video for the YouTube algorithm. Don't forget to subscribe and hit the notification bell to receive updates on our latest videos. And always remember, Africa is watching. The Massacre Sem Mídia De toda forma, o Massacre Sem Mídia segue o curso, certo? Vamos para a Ucrânia. Bom, na Ucrânia, a novidade, vamos colocar assim, é que finalmente um exército nacional diante da derrota líquida, certa, do apoio do Ocidente, porque, isso vamos deixar muito claro, a Ucrânia em momento algum teve chance de enfrentar a Federação Russa. O que acontecia é que disfarçadamente, ou às vezes nem tanto, a OTAN inteira estava na guerra. e não só a OTAN. Total, de uma colisão de vontades, como gosto de dizer os Estados Unidos, com mais de 50 países que estavam enfrentando a Federação Russa. Certo? E o Irã. O Irã também participava. Estavam enfrentando a Federação Russa e o Irã. O único apoio efetivo que a Federação Russa teve foi da República Islâmica do Irã. Nesse conflito. Bom, a tal contra-ofensiva fracassou miseravelmente e agora quem está contra-ofendendo é a Rússia. Mas sem pressa, sem pressa, porque a guerra de desgaste é muito lucrativa para a Federação. É lucrativa porque enquanto ela acontece os preços do petróleo e do gás se mantêm elevados, então ela trabalha menos e ganha mais ao mesmo tempo em que as economias do Ocidente particularmente Europa e Estados Unidos vão se desgastando. Na verdade três países Reino Unido Suécia e Alemanha não tiveram economias desgastadas tiveram economias devastadas. certo? Esses três países tiveram as próprias economias devastadas por esse conflito. O Reino Unido é um quimba patético do que já foi. A tentativa de colocar David Cameron opa, quase que eu caio. A tentativa de colocar David Cameron no lugar da boca dura lá né de origem goesa foi pra tentar melhorar as relações com a China porque a Inglaterra cometeu um erro terrível o Reino Unido cometeu um erro terrível ao sair da União Europeia. Certo? Eu creio que os ingleses eles se esqueceram que não tem produção eles não tem matéria-prima não tem recursos energéticos graças a Margaret Thatcher abriram mão das indústrias então não são mais uma economia industrializada é uma economia fortemente financiarizada saindo dos brinquedos perderam trilhões de dólares em depósito e não tinha mais capacidade industrial o resultado foi que a arrecadação diminuiu enormemente né diminuiu drástica ao mesmo tempo apareceram os custos da guerra da Ucrânia Reino Unido como cachorrinho fraudequeiro dos Estados Unidos entrou com tudo e começou a comprar título da dívida pública certo? dos Estados Unidos centenas de bilhões de dólares em título da dívida pública americana ou seja os primeiros ministros britânicos começaram a substituir chineses árabes e japoneses que foram abandonando a compra de título da dívida pública americana ou seja foram deixando de financiar o déficit dos Estados Unidos certo? a Alemanha a Bélgica e sobretudo o Reino Unido começaram a gastar o dinheiro que eles não tinham financiando a dívida pública dos Estados Unidos quer dizer não apenas a arrecadação diminuiu o investimento vai pro chão como eles tiram dinheiro do tipo da própria carne pra financiar o déficit dos Estados Unidos é um saborgismo que é inacreditável certo? e o resultado bom o resultado é que a economia britânica está na situação ruinosa e aí o que que eles fazem substitui a boca dura lá que criticou duramente mas sem autorização do próprio partido as manifestações pró-palestina isso custou o cargo delas aproveitar e colocar no lugar o ex-primeiro ministro David Cameron que tem ou pelo menos tinha né uma boa relação com a China pra tentar fazer alguma coisa salvar alguma coisa é uma medida desesperada mas que não toca no problema o problema é a sujeição absoluta aos Estados Unidos o problema é gastar dinheiro compra um título da dívida pública americana ao invés de investir no próprio país sabe na própria sociedade um quinto da população britânica tá abaixo da linha da pobreza são pessoas vivendo não se sabe como porque o dinheiro não dá pra alimentação certo e aí você vê mulheres recorrendo a serviços de natureza sexual para conseguir sobreviver para conseguir alimentar as famílias os filhos a si mesmas continuar os estudos sistema médico entrou em colapso sistema de transporte entrou em colapso né Reino Unido ruinoso a Alemanha também tá numa situação ruinosa quem assiste cai o alemão e principalmente quem assiste o cai o alemão isso é interessantíssimo há mais tempo porque o canal dele não é novo ele acompanhou a ruína da Alemanha dia a dia isso é que é extraordinário o cai o alemão ele tem lá seus posicionamentos ele é antivax né ele é liberal e tal mas ele é honesto no que vê ele pode não ser um 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 gênio progressista teórico na análise mas ele é muito honesto naquilo que ele enxerga então se vocês dêem uma olhada nos vídeos do cai o alemão e ao longo do tempo vocês vão perceber a ruína passo a passo dia a dia da economia alemã é impressionante ele foi um cronista ele está sendo um cronista da ruína alemã certo então é mais do que qualquer coisa né qualquer relato técnico o canal dele ele ilustra magnificamente o que aconteceu com a economia alemã certo ruínas ruínas mais uma vez o salsicha de fígado né Olaf Scholz um governante fraco débil apoiado pelo verdismo um gueiro alemão né a Helena Baerbock é uma tragédia uma catástrofe que falou e fez coisas absurdas como dizer que importava mais o meio ambiente do que a sociedade alemã que era mais importante vencer a Rússia do que a sociedade alemã do que aquilo que os alemães pensavam coisa desse tipo cara se lixando para a Alemanha primeira ideia bem burra de fechar as usinas nucleares que era a fonte de energia barata eficiente que garantia a indústria alemã fecharam acharam que estavam sendo geniais né uma fonte de energia que não polui né mas mesmo assim não está errado vamos fechar então o verdismo angueiro alemão mais as platitudes socialdemocratas e a condução de um homem fraco débil sem caráter que é o Olaf Scholz destruir a economia alemã arruinar a economia alemã a Alemanha hoje é um quimba do que foi dois anos atrás um quimba certo ela dependia a indústria dependia da importação de gás petróleo combustível energia barata da russa sempre teve na verdade foi isso que garantiu o milagre econômico alemão nos anos 60 e 70 certo que permitiu que a Alemanha voltasse a ser uma das maiores economias industriais do mundo um dos maiores já chegou a ser o maior exportador de produtos industriais do mundo mas por vontade própria por decisões próprias a economia alemã se arruinou né a falsa esquerda a esquerda colorida arco-íris verdista que não se preocupa com a classe trabalhadora essa esquerda pessoalzinho a esquerda São Paulo Fashion Week certo como é que eles falam gente qualquer palavra que eles usam representatividade representatividade a esquerda representatividade pega lá meio por cento da população da visibilidade da representatividade e fode com os 90% que são trabalhadores e trabalhadoras que ainda minimamente preocupados com luta de classe como se a luta de classe tivesse deixado de existir né não importa a representatividade essa é a palavra representatividade evidentemente não da classe trabalhadora não dos oprimidos e das oprimidas não dos pobres não dos trabalhadores e das trabalhadoras né é das identidades então a Alemanha fez a escolha dela vai colher o resultado a extrema direita avança claro que a extrema direita avança a classe trabalhadora não se sente representada a esquerda não representa a classe trabalhadora as pessoas vão pra onde vão pra extrema direita que não tem mais esquerda não existe mais esquerda resta a extrema direita fenômenos como o bozo do Brasil o milei que Deus tem a misericórdia dos agentes catinos certo na Alemanha e a FD certo é o que resta você não pode não dá nem pra criticar que opção eles tem que opção eles tem de verdade a esquerda abandonou os trabalhadores e as trabalhadoras e aí você quer que uma vez abandonados pela esquerda os trabalhadores e as trabalhadoras votem em quem na extrema direita cujo discurso é mais ironicamente sintonizado né com as vontades e necessidades da classe trabalhadora como eu disse não dá pra criticar é o que há e a Suécia o reino da Suécia também e demolido o país está tomado pelo crime organizado olha que loucura Suécia o país está tomado pelo crime organizado gangues facções criminosas né principalmente imigrantes e filhos de imigrantes as tais tentativas de integração falharam miseravelmente que foram baseadas na lacração essa é a verdade a gente associa lacração a um discurso de extrema direita mas a verdade é essa cara a revolução não vai sair da São Paulo Fashion Week a revolução não vai sair da representatividade de microgrupelhos certo como diz como é que diz aquela famosa né famosa né entre o público né uma mulher com pau é um ato revolucionário cara de verdade na boa na real se você acha que a mulher preta com pau é um ato revolucionário cara eu sinto muito você é parte do problema um ato revolucionário não é uma cantora preta com pau ou né uma deputada desfilando na São Paulo Fashion Week realizando o sonho dela a representatividade igual a mãe na cidade tá vendo aquilo ali lá na frente é o nosso distrito industrial tá vendo aqui são indústrias moram em Goiás você vai apertar Goiás é só roça não meu filho Goiás não é só roça não aquilo ali é um dos dois distritos industriais da minha cidade à esquerda desses enormes prédios que vocês estão vendo esses enormes galpões industriais existem indústrias têxteis né fabris indústrias fabris moda e confecção de roupa íntima tem aqui na minha cidade então aqui na minha cidade tem muita costureira é essas costureiras que as trabalhadoras que deveriam ser representadas certo essa é a representatividade da classe trabalhadora mas não né pra eles o que importa é a representatividade o ato revolucionário da mulher preta com pau então o cara na real na real sabe na real não é preciso não vou dizer nada porque como eles combate esse discurso esse 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 discursio merda joga a carta do racismo joga a carta da misoginia joga a carta da homofobia da transfobia é o que eles sabem fazer cara não dá pra argumentar então é o ad hominem é o ad hominem ó você é transfóbico você é racista você é homofóbico certo você é misógio eu nem sei como a misoginia se encaixa aí mas tá tá feita a acusação certo tá feita a acusação e aí o fato deles não defenderem a classe trabalhadora que é a acusação que eu estou fazendo que eu faço há tempos e que muita gente faz vocês não defendem a classe trabalhadora vocês são liberais essa acusação é essa eles não respondem e não tem o que responder porque eles não defendem a classe trabalhadora eles estão se lixando pras enfermeiras pras moças da limpeza pras cozinheiras e no caso específico pras costureiras elas estão se lixando essas pessoas estão se lixando estão se lixando pra trabalhadores certo estão se lixando estão realizando sonhos pessoais de serem cantores de serem modelos de serem deputados e estão se lixando pra classe trabalhadora as acusações que eu faço que muita gente faz essas eles não respondem vocês não defendem a classe trabalhadora na verdade vocês já atacam vocês são diversionistas certo vocês camuflam a luta e portanto trabalha pra classe opressora ora porque se você está representando a indústria na São Paulo Fashion Week você está defendendo a indústria portanto a classe opressora certo é essa que é a questão a burguesia é a classe opressora os donos das empresas de moda são a classe opressora se você não está representando representando as trabalhadoras que a maioria são mulheres e a maioria são negras também e as bolivianas certo você está representando quem? os donos da indústria da mesma forma a indústria da música são os donos das gravadoras essas pessoas estão trabalhando na classe burguesa são opressores só que opressores chiques são opressores chiques porque opressores do gênero neutro uau que ótimo deixa eu até mostrar uma fotinha aqui para mostrar esse tipo de gente então minha gente é isso certo a Suécia fracassou os Estados Unidos eu venho falando há muito tempo a economia dos Estados Unidos está ruinosa está arruinada eles até maquiaram o São Francisco para receber o presidente Xi Jinping na cúpula do Pacífico daqui uns dias para dar uma impressão melhor da cidade destruída pelo capitalismo então essa Europa e esses Estados Unidos estão apanhando como bode na horta na Ucrânia é claro que estão apanhando soldados canadenses não são capazes de vencer uma guerra certo a Ucrânia está mandando mulheres grávidas a imagem de uma mulher que se rendeu e pediu e implorou por favor não me bata eu estou grávida da mulher ucraniana que fez isso correu o mundo correu o mundo correu o mundo certo por favor não me bata eu estou grávida quantas mil mulheres grávidas estão lutando pela Ucrânia eu sei que está lutando adolescente eu sei que está lutando idoso eu sei que são dezenas de milhares de mulheres porque a Ucrânia não tem mais homens a Ucrânia não tem mais mão de obra para lutar não tem mais dinheiro minha fonte secou vai tudo para ajudar Israel um sionista vagão vai tudo para ajudar Israel a Ucrânia não tem mais dinheiro quem pagava a guerra eram os Estados Unidos e a Europa a custa do sacrifício das próprias populações certo essa é a verdade a custa do sacrifício das próprias populações eles pagavam a guerra mandavam armas mandavam munições perderam as armas perderam as munições muitas dessas armas e munições hoje estão nas mãos dos grupos que o Estado de Israel combate olha que ironia né gente olha que ironia se existe uma grande quantidade de armas na mão do eixo da resistência que combate o Estado de Israel isso se deve em grande medida a Europa e os Estados Unidos mandaram arma para a Ucrânia mandaram grande quantidade de arma para a Ucrânia e não tiveram controle foi parar na mão do crime organizado foi parar na mão de grupos terroristas e foi parar na mão do eixo da resistência estão sendo usados contra Israel e contra eles próprios agora e vão ser usados por muitos anos que foi um terço das armas e das munições mandadas que foi desviada certo então estão enfrentando as armas deles mesmos nesse exato momento é isso que está acontecendo vão perder claro na verdade já perderam né a guerra só não termina agora porque a Rússia é qualquer coisa do mundo menos boba ela está mantendo os Estados Unidos e ela está presa numa guerra de duas frentes certo numa guerra que eles não têm a mínima chance de ganhar mantém certo você gasta pouca gente a Rússia luta com artilharia e aviação muito superior sistemas modernos de centricidade guerra eletrônica alta tecnologia perdas mínimas de vidas então pra ela sai barato e os ganhos são elevados da ajuda a destruir o inimigo certo que é também o inimigo da classe trabalhadora a grande burguesia que patrocina essa merda toda com perdão da má palavra então é isso gente agora vou abraçar a minha mãezinha e voltar pra casa porque né calor até a o entend a o 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 Tchau.